Vamos lá, fazer um vídeo agora sobre um tipo de cefaleia que é muito pouco falado, mas ele é muito relevante principalmente para a gente neurocirurgião, que eu vejo com certa frequência falar sobre esse tema, que é a cefaleia sentinela. A cefaleia sentinela foi descrita na década de 80 por um neuro que justamente o que ele avaliou foi quando ia conversar com o paciente, tiveram ruptura de aneurisma, que foram tratados, e eles falavam com frequência que semanas antes, ou até meses antes, mas naquele período, menos de 12 meses, eles tiveram dor de cabeça muito intensa que nunca tinham tido antes. E obviamente, quando você está de frente com o paciente e tem um quadro grave com maneurismo, um quadro que muitas vezes, até 50%, são fatados, deixam a sequela grave, é difícil você ter esse relato do paciente, do que aconteceu antes, né? Mas isso foi se repetindo, essa entidade, cefaleia sentinela, foi muito bem descrita, e hoje já tem vários trabalhos, inclusive um dos maiores aqui do Brasil é nosso, que a gente fez lá na Santa Casa de BH, justamente estudando. Todos os pacientes chegavam de aneurisma fazendo uma pergunta objetiva. Você teve uma cefaleia intensa semanas antes do seu aneurisma romper, e quase 40% dos pacientes, eles referiam isso, que tiveram a dor, parte deles, mais da metade, iam até no pronto-socorro e faziam esse relato. Tive uma dor muito intensa que melhorou. Muitos deles, né, eu vou deixar o link abaixo do trabalho, que vocês veem com mais detalhes, mas muitos deles até fizeram tomografia que não identificou nada, mandaram ele pra casa. Depois de semanas, o aneurisma rompeu, e eles tiveram um quadro que foi tratado e que aí chegaram pra gente. Lembrando que lá tinha uma característica que é um pouco diferente, era serviço público, mas que tratavam pacientes referidos do estado inteiro. Então, geralmente eram aqueles pacientes que já tinham alguns dias do aneurisma ser rompido. Por que eu tô falando isso? Porque são casos que muitas vezes são mais críticos, né? Então tem esse viés um pouquinho da população de lá, mas assim, fato é que era uma incidência muito alta. E quando eu fui revisar a literatura pra esse trabalho, a gente notava que, na verdade, a maioria dos trabalhos de cefaleia sentinela trazem esse número relevante. Uma intensidade muito alta, e o que eu achei curioso, e na discussão que bota o trabalho, é que mesmo o médico que viu esse paciente com cefaleia sentinela, ele fazendo tudo corretamente, ele poderia não identificar o aneurisma. Eu vou explicar por quê. Teve uma dor de cabeça, pior dor de cabeça da vida, você vai no pronto-socorro, o médico, seguindo o protocolo de forma correta, faz o exame de imagem com a tomografia, a tomografia não mostra muito bem vaso, não vai mostrar o aneurisma, se ele pedir uma tomografia simples, não haja tomografia. Ele não vai encontrar sangue, já que não tem aneurisma roto. Pode fazer até uma punção lombar, que dentro dos protocolos, a gente seguindo vai fazer isso, porque tem uma dor de cabeça intensa, a pior dor de cabeça da vida, você vai atrás. Não vai encontrar, vai ter o licor normal e vai liberar esse paciente. Então, assim, mesmo o médico seguindo todo o protocolo correto, ele vai deixar passar a cefaleia sentinela. Por quê? Porque se você não faz um estudo direcionado a anjo-resonância ou a tomografia, você não vai encontrar aneurisma. Fazer uma tomografia simples, não vê aneurisma. Então, assim, esse é o grande problema dessa entidade, porque o paciente tem, ele pode procurar, como nesse trabalho mostrei, população SUS, né? O paciente procura o pronto-socorro, o médico, até sendo precavido e fazendo o exame de imagem, vai vir negativo e aquele paciente tem o aneurisma, que vai romper depois e vai deixar ele com um quadro muito grave. Sendo que se fosse descoberto nessa entrada dele no pronto-socorro, da primeira vez com a cefaleia sentinela, sem o aneurisma roto, ele estaria com controle tratado o aneurisma não roto, que é uma doença muito menos grave do que o aneurisma roto. O aneurisma roto, 50% de mortalidade, morbidade grave. Então, é uma doença gravíssima. O aneurisma não roto, você tem menos de 2 a 3% de risco do tratamento. Isso, tanto a craniotomia como a endovascular. São dois métodos que são super factíveis para o tratamento. Ele vai ter detalhes escolhidos entre um e outro. Ou seja, é uma doença muito importante. Até hoje na medicina, seguindo os nossos protocolos, a gente pode deixar passar ela. Por isso que a cefaleia sentinela, até por característica, é um diagnóstico retrospectivo. É depois que o paciente teve aneurisma, aí ele te refere que teve uma dor de cabeça semanas antes e fala, ah, foi cefaleia sentinela. Por isso que muitas vezes, isso acontece tanto em pronto-socorro ou quem lida com neurocirurgia, do paciente chegar com 4, você suspeita de uma cefaleia muito intensa, está um pouco diferente, a tomografia foi normal e você faz exame de vaso. Isso é uma prática em vários países dos Estados Unidos, aqui em muitos serviços privados, a gente faz isso também, porque realmente tem uma dor de cabeça que foi. E vira e mexe, a gente pega. O paciente com aneurisma que não rompeu e teve uma clínica de cefaleia, obviamente, alguma mudança desse aneurisma, a gente não sabe direito o que é que causa a cefaleia sentinela, mas muitos acreditam que é uma pequena dilatação, alguma coisa dessa parede frágil de aneurisma e que dá essa dor de cabeça. E aí você faz um tratamento de aneurisma não roto. Por isso que é tão difícil o aneurisma e principalmente a cefaleia sentinela, porque o aneurisma vai ter sangue na tomografia, então você vai dar o diagnóstico, o paciente vai estar com a clínica muito grave. E esse paciente que foi e voltou, ele fica com aquilo, o aneurisma rompe e tem essa doença gravíssima. Por isso que é tão importante a gente falar de cefaleia sentinela e entender que muitas vezes a gente está no processo de aprendizado da medicina e eu acredito que muitos protocolos vão mudar pela relevância que essa cefaleia sentinela tem mostrado nos trabalhos. Espero que tenha ajudado. Obrigado.